Vamos lá então, oitava rodada, Cruzeiro aí, é bom, Tom Benci e América, Guarani e Boa se enfrentam hoje às 4 horas da tarde. América tem que vencer, né? América é desesperado. Mas às 7 da noite tem Caldense e também o RT. E amanhã às 4 da tarde jogam o Berlândia Tricordiano, Cruzeiro e Vila Nova, no Mineirão em Belo Horizonte. E mais tarde, às 6 e meia, em Juiz de Fora, amanhã tem Tupi e Atlético. Vamos começar com o líder, Cruzeiro, hein? O leão veio aí cheio de velhos conhecidos pegar a raposa, que tem mudança no time. Vamos ver. Uma dor de garganta pode dar a David uma dor de cabeça. É que Fabiano está com uma migdalite e não participou dos últimos treinos. No lugar dele ficou Mike. Já no meio de campo, sai Cabral, entra Marcial. Para apimentar o clássico, são 170 confrontos, 96 vitórias do time da toca, 50 empates e só 24 derrotas. A última delas, em 1999. Para ajudar o Vila a derrubar esses dados, armas poderosas. Jogadores que já se destacaram com a camisa celeste. O técnico é Wilson Gotardo, campeão da Libertadores e duas vezes mineiro. No ataque, Soares e Fábio Júnior. E no banco, um atleta que fez história no Cruzeiro, Kerlon Foquinha. Rapaz, Kerlon Foquinha. Vamos lá então. Olha só, abraço aí para o Paulinho lá de Itapecerica, dono do açouga, que tem a melhor linguiça. Pegou mal. Mas também tem o melhor suã da região. E para o Milton Santos Dias, conhecido como Neném. Também lá de Itapecerica. Com ele mesmo diz aí, ele fala o seguinte, que o táxi dele é para viajar com conforto e segurança. Você gostou da linguiça do Paulinho? Como é que qualquer pessoa, cara âncora do programa, apresentador, jornalista respeitado, mandando um abraço para o dono da linguiça. Mas você tá louco. Eu quero mandar um abraço para o Adroaldo, hoje é aniversário dele. É, aniversário do Adroaldo. Adroaldo Leal lá. Boa sorte.